As imagens que você verá a seguir são de uma matéria jornalística produzida e exibida pela TV Ayanguera, afiliada da TV Globo em Goiás, e que foi gentilmente cedida para compor este DVD. A nossa equipe invadiu os bastidores da gravação do DVD da banda Companhia do Caliço. Aqui não tem moleza não, até um dos empresários e diretor de palco põe a mão na massa. Com o microfone, ele coordena aproximadamente 150 pessoas, entre técnicos de montagem, de luz e de áudio. Mas não fica só nisso não, contando com os que ainda não chegaram, são mais ou menos 250 pessoas no total. Bate daqui, cola de lá. São quase 10 da noite e em menos de duas horas tem que estar tudo pronto para começar a gravação do DVD. E se a pressão está demais, então mãos à obra. Isso não vale só para a equipe que grava o DVD. Nós estamos usando aqui três câmeras com áudio direto, câmeras digitais também, né? Para que o pessoal lá da TV Globo e o pessoal aí em casa possa ter uma melhor resolução de imagem, melhor qualidade de áudio também. Tudo caminhando e aparentemente tranquilo, quando de repente... A galera não aguenta e espera do lado de fora e invade o Goiânia Park Show. Será que precisa desse corre-corre todo? Quase que eu caí ali na pista, ali fui massacrado. O povo invadiu tudo. É furacão do Brasil. E tem gente que vem de longe. E isso é que é foda. Vim do sul do Pará, Conceição da Araguaia. Puxou para a gravação do DVD. Dois dias de viagem. Tudo para ver e participar de uma mega produção que usa várias câmeras, todas digitais. Duas no palco, outras duas em paralelo e outra dentro da House Mix. E ainda, uma na frente do palco em trevling automático, uma camate e uma tecno cam. Entendeu? Não? Eu explico, ou pelo menos tento. A camate é uma espécie de grua automática que permite movimentos de 360 graus em panorâmica, via controle remoto, assim como a Tecnocam, que está ligada ao cam remote, lugar de onde se operam as câmeras. Agora ficou um pouco mais fácil, né? Ah, e se não ficou, o importante é saber que são câmeras de última geração que vão captar as melhores imagens de ângulos variados e maneiras que uma câmera comum não faria. Se quer me conquistar, se quer me namorar... Mas não acabou. Um helicóptero com uma câmera vai filmar tudo do alto para não deixar escapar nada. É, mas o show ainda não começou. As horas passam e o trabalho continua. O palco está quase todo montado e enquanto o show não começa, a nossa equipe aproveita para dar uma passadinha na unidade móvel. Lembra das câmeras? Pois é, todas elas estão ligadas aqui através de cabos. Aqui é o suíte, lugar em que são escolhidas as melhores imagens e onde ficam o diretor de TV, do DVD e os técnicos de comunicação. Com muito atraso, depois de pegar quilômetros de engarrafamento, enfim, a banda chega. E chega escondidinha pelos fundos, mas dá sinal de vida logo de cara. E canta um gritinho dessa galera! Tem algum gatinho para me segurar hoje? E depois de muita espera, enfim, o show. Voltamos na UEM. O diretor de TV e do DVD estão posicionados. Agora, realmente, a concentração é total e nada pode falhar. Entrevista agora? Nem pensar. Lá ao lado, no caminhão de áudio, a coisa é mais tranquila. Mas todo cuidado é pouco e o trabalho importantíssimo. Enquanto as coisas andam bem aqui por trás, Mila comanda o furacão do Brasil lá no palco. E sai, 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 sai do chão! Dá uma doideira de tudo na minha cabeça. O piripá que o coração bate e parou. Os três vocalistas se revezam. Quando o LEM entra, a galera vai ao delírio. Festa de rodeio, não vou marcar bobeira. Vou lançar um homem que me acerte por inteiro. Fávamos muita gente, sem dúvida nenhuma. Agora nos surpreendeu. A gente vai ficar sempre eternamente agradecido ao povo goiano, o estado do Goiás. Porque estão fazendo parte. Já faziam parte da vida da companhia. Mas hoje estão fazendo parte da história da companhia. E a gente está muito feliz. Venti o meu telefone e disse que eu era linda e disse Mas ainda se queria o meu amor O celular não se ia ficar O celular, de quem me conquista, se quer me namorar Eu não me liguei a comprar O celular, de quem me conquista, se quer me namorar